E aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz do canal Skull Drones e hoje nós vamos fazer mais um unboxing fantástico em oferecimento da Banggood então antes da gente continuar com a vinheta, já prende o dedo na inscrição, deixa o seu like e se você curtir esse vídeo compartilha com os amigos, se tiver alguma dúvida deixa nos comentários e vamos que vamos! Gurizada, então mais uma vez a Banggood nos mandou um negócio muito legal para testar e nós vamos fazer um unboxing desse objeto aqui já vou adiantando que é um negócio bem bacana e vale muito a pena, é muito legal então para a gente continuar eu vou fazer uma mudança na câmera aí para vocês poderem ver melhor esse objeto, beleza? então está aqui para vocês, esse objeto chegou para mim aqui em aproximadamente 25 dias úteis é um negócio bem bacana e eu vou dizer para vocês que eu estou louco para abrir esse negócio aqui então sem mais delongas, vamos pegar o nosso objeto de auxílio aí e vamos lá, vamos cortar aqui incrivelmente esse objeto ele é um daqueles objetos que termina com o nome BR então é alguma coisa que a Banggood está fazendo que já sai com o nome BR lá da postagem mas eu não sei exatamente por que isso acontece mas não importa, o que importa é que esse objeto chegou bem em nossas mãos então eu vou abrindo aqui para a gente dar uma olhada tirar isso aqui já arrombei o negócio aqui vamos lá, vamos lá olha só, é uma caixinha muito simpática não tem mais nada aqui o que será que é? obviamente que eu não tenho como saber o que vocês estão respondendo nesse momento mas muito provavelmente vocês devem imaginar que é um drone pois é e é mesmo é um dronezinho bem bacana esse aqui desse modelo não tinha ainda e o pessoal da Banggood muito gentilmente mandou para a gente fazer uma avaliação aqui para passar para vocês inscritos do canal beleza? então olha só 1, 2, 3 e... tadaaa snapper 7 snapper 7 não sei se é assim que pronuncia, snapper mas também para mim não faz muita diferença o que importa é o que está aqui dentro dessa caixinha aqui a caixinha é bem pequena essa aqui é a versão standard vamos abrir aqui logo para ver o que vem aqui dentro porque eu estou bem curioso ele vem com uma plaquinha F3 sistema de transmissão de vídeo de 5.8 GHz OSD embutido e já vem com um Betaflight pré-carregado nele então vamos ver aqui vamos ver, vamos ver tanananananananana vamos lá aqui olha só que maravilha olha que maravilha vem um saudoso manual muito bacana da Happy Model aqui mostrando como é que se faz as configurações do Taranis também algumas coisas algumas informações relativas ao VTX e... como fazer o bind bind, né? como fazer o bind algumas coisas para calibragem do ESC cara, um manualzinho muito bem detalhado eu vou colocar para vocês aí um print desse manual vou colocar em PDF para vocês darem uma olhadinha vou deixar para cá agora porque a gente não costuma ler o manual logo de cara, né? então olha só ele vem com... essa versão que eles me mandaram é a versão standard ele vem com 3 baterias 3 baterias olha aqui vem com 3 baterias high voltage 3.8 volts 450 mAh conectorzinho bem padrão aí então aqui vou colocar para cá aqui para cá dá para visualizar bem as 3 baterias vem um carregador bem legal que você pode carregar então as baterias em paralelo vamos ver sempre tem um segredo nesses negócios aqui, né? olha aqui, ó você pode colocar aqui as baterias para efetuar o carregamento em paralelo o carregador já vem preparado para carregar 6 e nós já temos aqui 3 baterias bem legais vamos deixar de lado aqui o que mais que vem nesse negócio aqui vem um kit básico de ferramentas com 4 hélices sobressalentes duas borrachinhas as borrachinhas elas são para fixar a bateria embaixo do drone fixação da bateria por isso daí e também temos uma chavinha Philips e também temos alguns parafusos os parafusos eu não vou tirar daqui de dentro porque como sempre quando eu tiro e faço esse negócio voar os parafusos saem voando pela casa inteira e depois dali school procurando parafusinho minúsculo então não tem mais nada dentro dessa caixa e está aqui está aqui o snapper snapper eu acho que é snapper que se fala snapper 7 snapper 7 olha só ele vem com essas proteções aqui que ao mesmo tempo elas são proteções para hélices e elas são também o lugar onde se montam os motores e por falar em motores cara esse motorzinho é muito legal e é brushless é um motor 0802 19000 KV para quem não sabe ainda o que significa nos próximos dias eu vou lançar um vídeo sobre a explicação do que são os motores e como funcionam essas leituras mas adiantando já 19000 KV na verdade significa que ele tem 19000 RPM por volt então multiplica isso aí por 3 arredondando para baixo por 3 ou arredondando para cima por 4 vamos por 3 que é melhor daí é em torno de 60.000 RPM pouquinho menos né cara que negócio bem legalzinho essa câmera aqui também bem legal parece ser muito legalzinha ela já é uma câmera que já vem com o VTX embutido nela não sei se vocês vão pegar aqui eu ainda estou brigando um pouco com a minha câmera nova olha aqui ó ó ó ó aí focou não focou focou não focou bom não importa como todo bom isso agora 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 o negócio pode ser aqui também né isso beleza como bom tester né eu já vou conectar a bateria para ver se vai pegar fogo isso aqui não pegou fogo ihihihi olha só que massa hein eu vou ter que fazer o bind com as configurações do Betaflight dele e aí a gente vai testar ele para ver como é que ele voa mas eu já vou adiantando para vocês que ele é bem legal ele tem então os motores presos aqui nesse próprio protetor das hélices e ao mesmo tempo esses protetores eles são presos no frame o frame é um tipo x aqui se é que dá para se dizer assim e bem bacana a ideia dos caras aí aproveitaram bem o espaço olha só aproveitaram bem o espaço aqui e conectaram isso aqui direto aqui no frame aqui aqui e aqui então eles usaram os próprios protetores para ser um suporte de motor aqui vem os motores os motores vem plug and play né só tirar fora o conector para substituir se houver algum desastre com eles e é isso aí aqui já vem o o conector o micro USB para a gente fazer a conexão da do drone no computador para a gente mexer no Betaflight e show de bola muito legal o negócio é bem legal mesmo galera o fato é que isso aqui é bem bacana olha só para vocês terem uma ideia aqui do tamanho da mão no caso a minha mão é um pouco grande tá mas ela é ele é praticamente do tamanho da palma da mão por que que eu pedi os 70 milímetros porque eu fiquei curioso em saber como é que é uma coisa intermediária entre um tine convencional e um de 90 né um micro de 90 então eu pedi esse de 70 milímetros não sei se é 70 ou 75 vamos consultar aqui como eu não tenho certeza eu vou procurar para não dar uma informação equivocada para vocês ele é um drone de 75 milímetros então galera eu vou voar com ele indoor vou voar com ele outdoor vou gravar as imagens DVR para vocês verem como é que fica e aí a gente volta a conversar depois que eu fizer o teste de voo beleza? não se esqueça se você quiser adquirir um drone desses aqui o link vai estar na descrição desse vídeo você não paga nada mais por isso e você vai estar dando uma baita força para o canal para continuar ajudando a gente a receber novos itens para review e o grande beneficiado na verdade são os inscritos porque vão ter acesso a informação antes de adquirir esses produtos aqui beleza? então um grande abraço para todos vocês prende o dedo no like se inscreve no canal compartilha com os amigos e até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto